Música Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 26 de dezembro, Santo Estevão. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Santo Estevão foi o primeiro que deu a vida por Jesus. Vamos meditar o seu martírio no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 10, depois capítulo 7, versículos de 54 a 59. Quem perseverar até o fim será salvo. Todo ano vivemos esse grande choque entre o Natal, que é a festa da vida, e o martírio de Santo Estevão, que celebra a vida sacrificada por Jesus. Nunca esperaríamos que adorar e amar essa criança custasse tanto. O preço do verdadeiro amor é altíssimo. Jesus todo se dá e tudo te pede. Não é questão de forçar ninguém, mas de entender que o verdadeiro amor divino, o amor trinitário, só pode ser recíproco. Um dará vida, um pelo outro. Dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os Sireneus Alexandrinos e alguns da Cilícia da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. E disse, Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão clamou, dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Acastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. É grande o choque entre o Natal e o martírio de Santo Estevão, mas a liturgia sabe o que faz. Não existe ninguém que abrace de verdade Jesus e não deva pagar o preço deste amor a Jesus. Irmãos, daqui a um pouco escutaremos nesse diário o testemunho de um jovem de Belém do Pará, Ian. Ele se encontrou com Jesus no Yeshua da Fraternidade e Vida e se apaixonou por Jesus e teve força de sair da sua vida complicada, uma vida no crime, no tráfico, cheia de violência, e se engajou no Yeshua, que amava apaixonadamente. Participava das formações e dos terços. Mas o mal não perdoa quem dele se afasta. E vinte dias atrás, Ian foi executado em sua casa, friamente, junto com o seu irmão, que estava esperando ansiosamente para participar do próximo Yeshua. E dizia, Se o meu irmão mudou tanto e está tão feliz, eu também quero conhecer essa vida nova. No dia de sua execução e seu martírio, ele estava com a camiseta da Missão Belém e o terço na mão, porque estava esperando a sua equipe para rezar o terço em sua casa. Morreu sonhando com Nossa Senhora, que seguramente o acolheu no céu de braços abertos. O testemunho dele, de um jeito juvenil, diz o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Ian não teve medo de evangelizar, mesmo que o preço que ele pagou foi muito alto. No velório que aconteceu no humilde barraco de madeira onde moravam, a mãe de Ian dizia, Eu quero conhecer esse Deus que meu filho falava tanto. Eu quero conhecer a força que mudou a vida dele. Irmãos, esse é o testemunho do Natal que cada um de nós é chamado a dar. Eis as palavras de Ian numa gravação que a sua fraternidade fez, convidando outros jovens para o Yeshua. o Yeshua. Fazia alegria, eu me chamo Ian. Eu vou falar um pouco da minha história aqui, como eu era antes do Yeshua e como eu sou hoje. Hoje, antes do Yeshua, eu era afoito. Eu precisava curtir festa, eu precisava fumar, eu precisava roubar, eu precisava ser... Para mim ser feliz, eu pensava que eu precisava de tudo isso, mas depois desses três dias de retiro, foi o três dia melhor da minha vida. Eu nunca tive um encontro com Deus como eu tive no Yeshua. Esses três dias da minha vida, foi o três dia melhor da minha vida que eu já passei. E hoje eu estou aqui, olha, firme com Deus. Antigamente, lá no mundo, eu fazia a minha mãe e a minha família sofrer. Eu fazia tudo para a minha família sofrer, fazia as minhas amizades tudo alegres. E a minha família estava lá, olha, triste, preocupada comigo. Passava um, dois, três dias, quase uma semana toda, sem ir para casa, minha mãe lá chorando, eu acredito. Agora, olha, eu estou aqui, graças a Deus, eu estou aqui. Graças ao Iago, foi um parceiro meu que me chamou lá em casa para me fazer o Yeshua. Quando ele foi lá em casa, eu pensava, ah, eu vou lá por causa que vai ter mulher, vai ter menino, então eu vou, isso aí é para mim. Mas não, foi totalmente diferente. Quando eu cheguei lá, eu me... Abri meu coração para Deus, que eu queria mudar. Eu não queria mudar para os outros, eu não queria mudar para ninguém, eu queria mudar por mim. Eu cansei disso, eu cansei dessa vida lá fora. Pensou, olha, essa oportunidade. Quem sabe Deus não abriu essa oportunidade para mim viver o que eu sou hoje. Olha, eu sou um cara feliz, eu não preciso roubar, eu não preciso curtir festa para eu ser feliz. Eu só preciso ter Deus no coração hoje em dia. Olha, eu estou felicidade eterna agora. Olha, eu estou aqui, graças a Deus, eu não pretendo nunca sair daqui. Então é isso, galera. Vem para o Eixo A. Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você Ian pagou com a sua vida seu amor por Jesus e deu testemunho até o fim. Estevão foi o primeiro a fazer isso, foi o primeiro mártir da fé. Vamos ouvir novamente o trecho do seu martírio e que isso seja uma luz para todos nós, hoje e sempre. Amém. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sireneus e alexandrinos e alguns da Cilícia da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse, Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão clamou, dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu Espírito. Vamos anotar as frases que mais tocaram o nosso coração nesta meditação e no trecho de hoje. Música 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 Estamos agora preparados para escolher o nosso propósito que nos ajude a viver o nosso amor radical por Jesus. Música 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 Vamos refletir mais um pouco em como colocaremos em prática o nosso propósito de hoje. Música 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 Quem perseverar até o fim será a salvo. Música Paz e alegria a todos Dar a vida por Jesus Paz e alegria a todos Música 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 Música